E agora funciona com mais de 3 pontos E aí esquilos Como vocês estão Tranquilos aí Este vídeo Eu vou torrar esses 131 Mil diamantes Não tem escapatória Não tem escapatória Então vamos logo aqui Sem Sem aqui Opa tem um negocinho aqui Opa tem mais 20 negocinho aqui Maravilha Não tem escapatória galera Eu vou torrar isso daqui Não tem pão de correr Beleza Não viu nada de bom Tranquilo Pegar mais 10 aqui Vamos ver quem vai vir aqui Miniac Muito bom Rai Luz Perfeito Muito bem Pegar aqui ainda Tecnológico Show de bola Na verdade eu peguei tecnológico pensando que estou na segunda conta Mas estou na primeira Tudo bem Faz parte Deixa eu ver se tem já alguma coisa aqui Tem aqui Tem aqui Os bichinhos Show de bola Foi Tem mais alguma coisa aqui Sei lá Tudo bem Está aqui Então vamos lá Mais o que a gente pode fazer aqui Mais nada Então vamos lá Vamos torrar 2500 O mesmo desenho que eu uso Dessa vez não foi Não funcionou Tranquilo Pego aqui Vamos para o próximo desenho Foi Agora esse foi Teve um desse que eu peguei essa verde Ângela Bom Muito bem Pegar aqui Esses cristalzinhos Que eu preciso bastante Vamos para o próximo Não veio Tranquilo Vamos para mais aqui Mas o desenho que eu sempre faço É o mesmo desenho que eu sempre faço Desde o Quando eles lançaram Esse esquema aqui Só que aqui eram Três Pontes E agora funciona Com mais de três pontos Aí ó Não tem como Que que foi isso Velho Chega Está travando aqui O A gameplay Caraca Caraca Godlike Mano Godlike Não acredito Velho Vou pintar Vou pintar Isso aqui vai ser a capa O Godlike Aí ó Muito bom Meu jogo parou Meu jogo parou Galera Parou Não aguentou Não aguentou Galera Não aguentou Esse daqui Que eu estou na segunda conta Abri a segunda conta Voltar aqui para a primeira Não Primeira Nossa que é Pokémon Galera Meu jogo Não aguentou A minha habilidade Velho Não aguentou Caramba Caramba Para quem é Antigo no canal Sabe que eu sempre usei Esse tipo de desenho Sempre Sempre usei Carregando aqui Carregando aqui Tanto é que se eu for ver aqui Aqui a cartinha Acessei o MLA Por 522 dias Tá Aparecia aqui Calma aí Como é que vai voltar 522 dias Se for Vitor Eliminou 4.775 inimigos Na campanha Pouco Você obteve Um total De 851 Heróis 5 estrelas Pô bom Número alto Vamos lá Vamos Voltar aqui Crashou Meu jogo Crashou Ele não aguentou Não aguentou Vamos para Mais um Aqui Vamos Estorrar Muito bom A gente pode Fazer aqui Pode fazer Mais aqui Foi Agora com vocês Galera Continuo Deixem nos comentários Eu volto No próximo vídeo Um forte abraço Falou Fui E aí Tchau Tá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti